Atenção, torcida vascaína, notícias bombásticas, o Vasco está prestes a fechar um acordo com Taleres para contratar Michael Santos, artilheiro do Campeonato Argentino de 2023 com 13 gols, o presidente do clube argentino revelou que o jogador quer ir para o Vasco e admira o clube e o novo treinador, a venda de Pedro Raul ao Toluca pode ajudar a concretizar a negociação, o clube também busca Abel Hernandes, mas o Penharol não está disposto a liberá-lo. O jogador está determinado a acertar com o Vasco, mas esbarra na resistência do clube uruguaio. Seu empresário busca a rescisão do contrato por justa causa para forçar sua saída e suprir a vaga deixada por Pedro Raul, além disso o Vasco está próximo de concluir a contratação por empréstimo de Bruno Pracedes do Bragantino, para fortalecer o elenco, o jogador chegará ao Rio para exames médicos e será o quarto reforço do Vasco nesta janela, que já anunciou Serginho, Maicon e Medel, outra proposta incrível foi enviada ao para contratar Jorge Carrascal, meio atacante colombiano de 25 anos. Sonhado camisa 10 do Vasco, o jogador não viajou com o CSQA e as negociações estão em andamento com outros clubes também interessados, a contratação pode ser um grande reforço para o time nesta temporada, os torcedores estão entusiasmados com as possibilidades de reforços e torcem para que tudo seja concluído em breve, as expectativas são altas para que o Vasco tenha sucesso nas negociações e no desempenho em campo, comentem suas opiniões, deixem seus likes, compartilhem e vamos juntos torcer. Pelo gigante da colina, rumo à vitória, rumo ao sucesso. Vasco!